E neste fim de semana teve reunião de cúpula do G20, o grupo das 19 maiores economias do mundo e a União Europeia. O presidente Jair Bolsonaro participou do encontro virtual dos líderes mundiais coordenado pela Arábia Saudita. O crescimento econômico e a cooperação dos países no enfrentamento à Covid-19 foram os principais temas em debate. No centro do debate do G20, a pandemia de Covid-19 e a necessidade de uma vacina rápida e eficaz, o Reino Unido destacou que em breve a vacina produzida pela Universidade de Oxford estará disponível. Além de uma vacina, a garantia de diagnóstico e tratamento a todos foram ideias defendidas pelos presidentes do Japão, da França e da Alemanha. O rei Salman Bin Abdulaziz, governante da Arábia Saudita, que sediou o encontro por videoconferência, disse que o país vai alocar mais de 20 milhões de dólares para o combate à pandemia. O presidente norte-americano Donald Trump disse que os países têm que reerguer suas economias. E o presidente Jair Bolsonaro apontou o aporte de 11 trilhões de dólares do G20 e destacou o auxílio emergencial no Brasil. As medidas tomadas pelo nosso governo atenderam mais de 65 milhões de brasileiros com auxílio emergencial. Com socorro a mais de 400 mil pequenas e médias empresas, preservamos cerca de 12 milhões de postos de trabalho. Jair Bolsonaro disse ainda que o Brasil se soma aos esforços mundiais na busca de uma vacina segura. Ele defendeu também a reforma da Organização Mundial de Comércio, OMC. O Brasil defende avanços nos três pilares da OMC. Negociações, solução de controvérsias e monitoramento e transparência. No segundo dia do G20, o presidente Jair Bolsonaro falou que busca promover a abertura econômica com acordos comerciais com a União Europeia, países do EFTA, Coreia do Sul, Canadá e Estados Unidos. E destacou a força do Brasil na produção agrícola para garantir a segurança alimentar de vários países. Isso com mais da metade do território preservado. Ressalto que essa verdadeira revolução agrícola no Brasil foi realizada utilizando apenas 8% de nossas terras para a agricultura e 19% para a pecuária. Por isso, cerca de 66% de nosso território se encontra preservado com vegetação nativa. Ressalto que o Brasil se encontrava com vegetação nativa.